Marieta Severo está no momento cinematográfico. São três filmes em menos de um ano, em um ano aproximadamente, foi isso? O dueto do Vicente Amorim, Noites de Alface do Zeca Ferreira e Aos Nossos Filhos da Maria de Medeiros. É inclusive por aí que eu queria começar a falar. Esse é um filme que trata de preconceito, de homossexualidade, de novas configurações de família. Qual é a dimensão de fazer esse filme com esses temas no Brasil de hoje? Nossa! Esse projeto já é mais antigo, ele já era muito importante, as questões que ele abordava, né? E agora, então, eu acho que vai ter uma contundência maior, porque a gente está vivendo esses tempos obscurantistas, né? Então, essas questões todas, eu acho que vão ter, vão criar mais polêmica, mais assunto, mais diálogo, que é o mais importante. Eu acho que ele fala muito aos nossos filhos da minha geração, né? Dessa geração que lutou contra a ditadura, que, enfim, tinha uma mobilização política e a geração dos nossos filhos, né? Até onde a, vamos dizer assim, a nossa geração conseguiu acompanhar, colocar a sua visão da democracia, da importância disso, da igualdade social, disso tudo. E o quanto ela, talvez, não tenha conseguido acompanhar, pelo menos esse personagem, eu não me incluo, mas acompanhar nas questões das mudanças de costumes, né? Então, a minha personagem, que é uma mulher que foi presa, torturada, sumiram com o filho dela, porque o filho dela nasceu no DOPS, é tudo muito em cima de coisas reais. Tem frases, inclusive, quando eu fui pesquisar, coisas que eu digo no filme, que são em cima de pesquisa de pessoas que passaram pela mesma situação. Essa filha que ela teve depois, depois do exílio, depois que ela voltou, e que é uma homossexual. Então, é esse embate de quanto essa geração, que teve um avanço de costumes muito grande, quanto ela é aceita pela geração que teve uma luta política tão efetiva. É muito importante, nesse momento, onde existe uma saudade, entre aspas, de uma ditadura, de que as pessoas tenham consciência do que realmente significou essa ditadura, o que aconteceu. Então, é um filme que eu acho bem importante nesse sentido. Você já foi dirigida no cinema por muitas mulheres, mas também, nesse momento, ser dirigida por uma mulher, também tem um significado, um simbólico diferente, né? É, tem. Eu acho que tudo que amplia, que dá voz, que assegura esse lugar da mulher, é muito importante, porque as batalhas, depois que você já chega numa certa fase da vida, você vai começando a entender os movimentos dela, né? Então, o movimento da geração de mulheres de 60, que já vinha, uma bandeira que vem desde as conquistas de voto, de uma série de coisas, né? Mas como a minha geração, vamos dizer, da década de 60, aí você vê aqueles movimentos radicais de queimar sutiã e tal, você fala, era necessário, precisava. De repente, tem uma geração de 10, 15 anos pra cá, que pegou isso e foi pras ruas, né? E essas conquistas são todas, não só de comportamento, como de conquistas reais. Então, sempre estar nesse lugar da conquista das mulheres é muito importante. Por outro lado, você teve uma experiência bem diferente, que foi com Noites de Alface, porque aí você é dirigida pelo Zeca Ferreira, um estreante, um filme que trata de temas como velhice, solidão, isolamento, mas eu acho que esse desejo do Zeca, ele mesmo diz, eu trato desses temas, mas eu queria tratar com leveza, né? Esse filme fala muito desse casal que viveu junto a vida inteira, criou uma relação onde ela é o elo dele com o mundo, onde ele tá sempre dentro de casa e abrigado na ficção. Então, é muito bonito que fala do poder da ficção, da importância da ficção, do valor da ficção na vida do ser humano. O ser humano não vive, não sobrevive sem a ficção. Então, essa mulher é muito ligada ao real, ao concreto, ela é esse lado do casal. E ela morre. E ele, então, começa a criar uma ficção em torno da morte dela. Fala da solidão, fala da perda, fala da presença da morte, fala disso tudo, mas tem esse tom pitoresco, sabe? Então, é bem interessante. Acho que como linguagem cinematográfica, o Zeca deve estar brincando bastante. E esse novo trabalho do Vicente Amorim, o dueto, que aí você já contracena com o elenco internacional, né? Italiano, os nomes importantes do cinema italiano, como o Giancarlo Giannini, Elisabetta Di Paolo. Elisabetta Di Paolo, não. Foi outra experiência completamente diferente. Eu faço uma italiana, mas que está no Brasil há 40, 50 anos. Ela veio jovenzinha. Esse dueto, ele fala muito dessa avó que eu faço e de uma neta, que é a Luísa Reis, que faz. Foi uma delícia. Tem um fato na vida delas, o filme começa com isso, que é a morte do meu filho, que é o pai dela. E a partir disso, então, a vida dessa, a trajetória das duas vai se fazendo. Você vê que o meu personagem tem um nó preso, um passado. Então, é um resgate, vamos dizer assim, dessa história dela que ficou presa na Itália. Marietta, você já falava italiano, você morou na Itália, né? A Silvinha, minha filha, nasceu na Itália, né? Aquela época de exílio, aquela época da ditadura, né? Que a gente foi, o Chico foi fazer um show, foi partidário de um festival lá. E aí foi a época que Caetano e Gil foram presos, então começaram a falar para a gente não voltar, não voltar, não voltar. Eu estava com barrigão. De que eu aprendi italiano no curso de parto sem dor. Eu não entendi, é uma palavra, mas era um desespero tão grande para poder, porque eu ia parir dali há 20 dias, um mês, que eu aprendi na marra mesmo. Além de toda a sua trajetória cinematográfica, você tem um filme que é emblema, que é o Carlota Joaquina, que é um filme que é emblema da retomada do cinema brasileiro. E ao mesmo tempo a gente está nesse momento da cultura brasileira, de retrocesso, de cortes, de orçamentos, de patrocínios, como é para você nesse momento, você pensando, de que já participou de uma história longa e da retomada do cinema, e tem a sua questão, seu envolvimento com teatro, poeira, que momento é esse, muito louco? Que momento é esse, muito louco, que eu achei que eu não ia viver de novo na minha vida, né? Com o Collor, ele terminou com a Embra Filme, num processo muito vingativo também, com os artistas, né? A gente tinha uma produção, com a Embra Filme, na época do Collor e tudo, de cento e poucos filmes por ano. Eu me lembro que a gente caiu para um filme. Foi uma catástrofe. Mas não adianta. O que aconteceu? Que eu tenho essa honra suprema de Carlota Joaquina ter virado símbolo da retomada, graças a Carla Camuratti. A arte, a ficção, a cultura sempre, sempre renasce. Ela é fundamental para o ser humano, ela é fundamental para um país, ela é a alma do país, ela é que mostra para o mundo, para todo mundo, quem a gente é. Aí agora, draft, vieram de novo para cima da gente. Foram em cima da Ancine, pararam as produções. Tudo que o ser humano faz está sempre impregnado de erro. A gente erra. A gente é humano. Então existe erro. Então existe erro na Ancine? Vamos corrigir. Existia erro na Embra Filme? Vamos corrigir. Mas essa política de sempre arrasar o que o governo anterior fez, isso é um vício brasileiro, da cultura brasileira política, que é catastrófica. Só para fechar, voltando ao que você falou, a retomada. A gente retoma. A gente sempre retoma e sempre retomará. Muito bom, Marieta. Muito obrigada pela entrevista. É um prazer, nesse momento que a gente está passando da cultura brasileira, poder estar aqui com você, está falando de cinema, três novos filmes, falando de cultura brasileira. Pois é. Obrigada pela oportunidade de falar de cultura brasileira. Curta, compartilhar ou comentar? Nossa, né? Baita dilema isso. Pois é, estou na maior dúvida aqui, cara. Quais são as opções de novo? Curtir, compartilhar ou comentar? Pô, a maior escolha é de Sofia, isso, né? Quem é Sofia? Minha prima. Ah, tá. Tchau, tchau.